Olá, está começando mais um Estenda! Você vai conhecer os projetos da URPCM, projetos de extensão na comunidade. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre dança, mas de uma forma um pouco diferente. É a dança sobre rodas. Vamos conhecer? Já nas primeiras horas da tarde, a movimentação começa. Com a ajuda de familiares, alunos e professores, todos desembarcam no transporte prontos para uma tarde de aprendizado. Apesar da dificuldade para descer do ônibus, quando já estão na cadeira, o caminho é em clima de alegria. Mas o que eles têm em comum? Com certeza, a paixão por uma arte que motiva e encanta. Todos os sábados, os encontros acontecem aqui, no ginásio do Centro de Educação Física e Desportos. O motivo? Dançar. Há 14 anos, o grupo de dança sobre rodas extremos mostra que a dança pode trazer muitos benefícios para pessoas com deficiência física. Foi em 2001 que a ideia de dançar sobre rodas nasceu na UFSE. A partir de acadêmicos dos cursos de Educação Física e Fisioterapia, surgiu a proposta de utilizar a dança em trabalhos com pessoas com deficiência física. O projeto cresceu e, sob orientação da professora Mara Rubia, se tornou um grupo Extremos, uma iniciativa que estimula experiências e inclusão social. Nós percebemos que eles, além de dançarem, eles já se percebem como pessoas integrantes de uma sociedade e que são bailarinos, como qualquer outro bailarino tem as suas limitações, é claro, mas dançam. Nelci é mãe de Marcelo, que tem 13 anos e faz parte do grupo. Ele teve a noxia perinatal, uma diminuição do oxigênio no cérebro na hora do parto, que deixa sequelas. Ele não anda, não fala, não segura a cabecinha. É irreversível, né? Eles são muito hospitaleiros, muito unidos. Foi uma maravilha, né? Muito bom para o Marcelo e para mim também. Com a vivência na dança, além de ativar a capacidade física em geral, o grupo busca que os alunos melhorem a autoestima. E uma das coisas que o projeto traz são novas amizades. Lisiane tem 28 anos e participa do Extremos desde o início. O importante é ter convidado mais com as pessoas. Eu era mais tímida, ficava só em casa, não só olhando a televisão, não saía em lugar nenhum, não dançava. Agora eu estou mais solta, mais soltas. A equipe do projeto é multidisciplinar. É formada por acadêmicos de educação física, dança, fisioterapia e terapia ocupacional. Todos eles formam um time que faz parte da rotina dos alunos. É improviso, risada, choro às vezes, uma queda aqui, outra ali, vibração. Nós sabemos que muitas vezes a rotina deles é restrita a ficar em casa ou a clínicas de reabilitação. E aqui eles têm um momento de lazer, né? Eles vêm pra cá pra dançar, pra conhecer outras pessoas. Acho que o principal é isso. Os encontros também constroem momentos de discussões e reflexão. E a roda teve um convidado especial, o Marcos, de 20 anos. Ele fez parte do Extremos durante sete anos, mas descobriu uma nova paixão, o esporte. Eu conheci o basquete, o underball, aí estou jogando, estou pela universidade mesmo, é aqui. Acho que ele deveria ter seis, sete anos quando ele iniciou no projeto. E foi indo, e lá pelas tantas ele acreditou que poderia praticar outro esporte. E foi a vida dele, então, se encaminhou pra isso. Marcos contou suas experiências aos alunos. O grupo teve um papel fundamental na vida dele. Me ajudou a locomover com a cadeira de rodas sozinho, onde eu aprendi dentro do grupo de dança sobre rodas extremos. Andei pra andar sozinho na rua. Me mostrou que, pra se superar, né, pra não ficar impactado na vida, mostrou várias barreiras de viver. E as maneiras de viver não ficam apenas dentro da UFSE. Com o crescimento das atividades, o Grupo Extremos realiza apresentações e espetáculos em Santa Maria e região. Mas os desafios ainda existem, e o desejo é o de ter mais participantes. Se nós tivéssemos, talvez, um transporte maior, né, teríamos mais alunos, tivéssemos possibilidades de mapeá-los, de saber onde estão essas pessoas, realmente, nos auxiliaria muito. E esses são alguns dos inúmeros sonhos que motivam um grupo que tem uma importante missão. Continuar a inspirar através da arte. Bom, este foi o nosso episódio de hoje. Espero que você tenha gostado e aprendido um pouquinho mais sobre dança e sobre rodas. Lembrando também que, nos próximos episódios, a gente vai conhecer um projeto que desenvolve esporte sobre rodas. É o handball e basquete. E também nós vamos ter um estenda, trazendo projetos aí de educação ambiental, música nas escolas, enfim, uma série de projetos bacanas para você conhecer um pouco mais da atuação da UFSM na comunidade. Todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, a gente tem um encontro aqui na TV Campus. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho